Saudações pessoal! Muito boa tarde galera, estamos aqui em trânsito, estamos de carro galera Deixamos aí de postar vídeos dois dias, a gente está numa correria grande com trabalho, com outras atribuições E a gente não tinha nenhum vídeo de reserva aí para postar no canal Estamos com um vídeo de garupa aí, na garupa do Mumu 3, que está em fase de edição A gente está meio com déficit de tempo aí, mas iremos postar em breve, ok? O que mais que eu ia falar? Bom, com relação a algumas pessoas mandaram mensagem perguntando o que aconteceu no hotel, o que não aconteceu lá no hotel O Mumu precisou viajar para um compromisso e acabou ficando hospedado lá no novo hotel Santos E estava tudo bem até o momento que o Mumu retornou do compromisso Era umas 5h20 da manhã, a fechadura eletrônica com aqueles cartõezinhos E bati a primeira vez no abril, desci na recepção, troquei o cartão, falei, aconteceu alguma coisa, desmagnetizou, alguma coisa assim Subi de novo, nada, aí sobe um funcionário do hotel, nada E foi passando o tempo, foi passando o tempo na primeira hora, o pessoal tentava, tentava, não conseguia fazer nada Não tinha gerente responsável no hotel, não tinha nada Enfim, o Mumu acabou tomando outras providências Eu sei que assim, depois de umas 2h que foram abrir o quarto Uma situação bem chata O pagamento é feito no check-in Então, se tivesse o check-out, eu acho que eu não tinha nem pago o hotel Mas a gente está esperando aí um contato do hotel Senão a gente vai, iremos tomar outras atitudes Ok Então assim, é bem complicada a situação Porque você, por exemplo, o hotel eu aceitaria cachorro Então se eu tivesse levado o Jack, o Jack teria ficado preso no quarto também Era o mesmo quarto Então eu não sei até que ponto que vale a pena se hospedar num hotel Que não tem um plano pra abrir uma porta em 20 minutos 2h, dá pra pessoa sair aqui de São Paulo e ir lá abrir em Santos A porcaria da porta e voltar E sobra tempo ainda Dá pra rodar 200km e dava tempo de abrir a porta Então assim, foi uma incompetência muito grande Me sentindo mal ainda com tudo isso Porque o pessoal do hotel não ofereceu um copo d'água enquanto eu estava esperando essas 2h Enfim Mas voltando ao assunto do dia a dia, realmente está meio corrido Amanhã a gente volta a fazer vídeo de moto, a gente precisa trocar o pneu da moto A gente está com o pneu pra trocar, enfim, um monte de coisa E pra vocês terem noção, cara, de como está o dia a dia Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Como é que está o carro do Mumu Pra vocês terem noção, hein Ó Lanche do Mac, galera Lanche do Mac Porque a gente está... Voltamos, galera Acabei apertando o botão pra desligar a câmera aqui O botão do volume desliga a câmera também Então é isso, galera Estamos comendo no carro Falando com vocês, dirigindo Realmente pra dar uma satisfação pra vocês Vocês são muito importantes pro Mumu, ok? E é por isso que a gente está dando essa satisfação Amanhã voltamos com os vídeos de moto Essa semana provavelmente vai ter o Nagarupo do Mumu 3 E aí mandem assuntos Mandem todo o resto aí, ok? Estamos aqui na Avenida dos Bandeirantes Está um trânsito do caramba A gente está indo lá pro ABC com compromissos particulares E é isso aí, galera Um forte abraço Fiquem com Deus Até mais Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!